Música Uma paixão de crianças e adultos, os videogames. Em Campo Grande, uma exposição reúne diversos tipos de videogames, desde o primeiro de 1977 até os mais modernos. No espaço tem ainda campeonatos e concursos com os personagens, os heróis dos desenhos animados e dos jogos. Quem vem a esta exposição de videogames, dificilmente vai resistir a tentação de não jogar. É uma viagem no tempo. E tudo começou com este jogo aí. O Magnavox, de 1972. O primeiro videogame do mundo. Em 77, o telejogo chegou ao Brasil. O Atari 2600 fez a alegria de muito marmanjo no passado. Em 75, veio o Nintendo. Uma revolução tecnológica no mercado de jogos eletrônicos, que se transformou em paixão mundial. Eu coleciono há quatro anos. Muitos deles eu comprei no Brasil, outros no exterior. Mas o principal, grande parte deles, foram doações de pessoas que iam jogar fora um videogame, que conta a história de, para muita gente, ele significa história, significa boas lembranças, estava dentro do armário e ele fez uma doação para o Museu do Videogame. Cleidson sabe do que está falando. Afinal, ele é o dono do acervo que está em exposição neste shopping em Campo Grande. O evento, aberto ao público há mais de uma semana, atrai todos os dias centenas de crianças. E olha que por aqui aparece criança de todas as idades. Desde criancinha eu jogo videogame e é uma paixão que não tem como soltar, não tem como largar. Quando criança, Marcel teve quatro videogames em casa. Ainda aguarda este aí. Hoje um trambolho para quem tem acesso a novas tecnologias. Mas na época, o produto que veio de longe fez a cabeça de quem é ligado no jogo virtual. Ele é um copiador de jogos de Super Nintendo. É raridade, eu acredito que aqui ninguém vai ter, né? Isso aí meu pai trouxe da Coreia quando ele foi para lá. E já está comigo desde 88 essa peça aqui. Funciona 100%, tem vários e vários disquetes que funcionam perfeitamente. Hoje os videogames ganharam novas versões. Mas continuam conquistando o mesmo interesse. O mesmo olhar, a mesma expressão do passado. E diante de tanta tecnologia no mundo moderno, os jogos virtuais de 30, de 40 anos atrás, parecem simples. Nada comparado ao que se tem hoje. Cor, som e grau de dificuldade. Quem vem à feira, pode até participar deste campeonato aí. Futebol virtual. Brincadeira levada a sério, para gente de todas as idades. E quando o personagem da ficção se transforma em realidade? Aqui, eles são chamados de cosplay. É isso mesmo, Cleiton? Isso mesmo. Cosplay são personagens de videogame. Eles trazem o mundo virtual para a vida real. E é uma tribo que se ornamenta, investe, e transforma esse evento num lugar mais bonito ainda. Eles capricharam nos modelitos, personagens, heróis dos jogos, dos desenhos, aqui em carne e osso. Você querer se sentir um personagem, então a gente acaba se fantasiando, se vestindo de cosplay. É de um anime que chama One Piece, ela é uma ladra, faz parte, depois de um grupo pirata, ela se agrega ao grupo, e é linda ela, Nicole Robin. O meu personagem, ele é de um jogo chamado Halo. Ele é para o Xbox 360, que é um videogame agora, da nova geração. E aí, jogando, achei legal o personagem e resolvi fazer. Você que fez? Essa foi. Foi feita a toda mão. Eu levei quatro meses para fazer. Quatro meses e um bom investimento, né? Não saiu barato. Faz uns quatro anos já que eu faço cosplay, faço curso de japonês e... tenho intimidade com a cultura japonesa. Você fala japonês? Falo. Então fala aí, que esse cara aqui é feio. Fala aí. Não, que ele é feio? Não, tipo, vou falar outra coisa. Fala aí. Maidoyobi, nihongo, benkyoshimasu. Que significa todo sábado eu estudo japonês. E é claro que o cosplay também encanta. Os pequeninos, olha só quanta criançada bonita. Quem é o personagem que você está vestindo aqui? Eu sou a bruxinha Sabrina. E onde é que você conheceu essa personagem? É, quando eu era pequena, eu assistia o desenho da Sabrina. E eu gostava. E agora, eu estou fantasiada. E de tanto eu gostar. Você é princesa mesmo. Obrigada. Um mundo mágico de fantasia, onde a ficção se mistura à vida real. A exposição vai até o dia 31 de março no Shopping da Avenida Ernesto Geisel.